Olá, bem-vindo a este pequeno vídeo de apoio ao tema desta semana. O que são as religiões, a universalidade do fenómeno religioso e a definição de monoteísmo e politeísmo. Por que é que o fenómeno religioso é um fenómeno universal? Bem, a vida é um mistério, como surgiu a vida, de onde vimos, para onde somos, para onde vamos, a morte é o fim. Desde que há registros que sabemos que a humanidade tem procurado questionar-se sobre o mistério da existência humana, e o porquê de existirmos como existimos, assim como do restante universo. Como se iniciou, para onde vai, onde termina, existirá a vida além da Terra? Essas questões levaram a que no mundo inteiro surgissem respostas diversas, mas aproximadas no conteúdo. O fruto mais conhecido destas respostas são as religiões e as suas obras de arte, deixadas pelas mais variadas civilizações, como, por exemplo, as pirâmides, as catedrais, os templos, etc. Há pouco mais de um século, Charles Darwin chegou à conclusão e demonstrou-nos que o nosso mundo não é estático. E a vida animal, da qual fazemos parte, sofreu alterações, e nós próprios somos fruto dessas alterações ocorridas ao longo de milhares, mesmo de muitos milhões de anos. Ou seja, o nosso mundo não é estático. Vivemos num mundo universo em transformação, porque até então o pensamento generalizado era que a vida era estática desde sempre. Darwin deu-nos, assim, uma ajuda preciosa para compreendermos melhor o nosso universo, mas ainda assim não compreendemos o sentido da vida. Ao longo de muitos séculos, as várias populações humanas, mesmo sem contacto entre si, têm procurado essa explicação para o sentido da nossa vida. E muitas das vezes, a resposta que encontram é a necessidade de haver algo ou alguém por detrás desta existência, de que fazemos parte. Chamam-lhe um criador, um Deus, um God, Dieu, Allah, Jeová, Abraham, Barra, ou seja, há muitos nomes, mas têm o mesmo significado. É um Deus criador que está na origem de tudo. Há um criador que não foi criado. Muitas religiões são assim, monoteístas, porque, tal como a religião cristã, acreditam num único Deus, como justificador de toda a existência. No entanto, também há religiões que acreditam na existência de vários Deuses. São chamadas de religiões coliteístas, porque os seus seguidores acreditam na existência, não de um só Deus, mas de várias entidades, de vários Deuses, das quais depende a existência humana e do restante do Universo. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais estas vossas mentes sobre estes assuntos. Mantenham-se muito curiosos e deixo-vos a última mensagem. Ontem à noite, pendurado em meus pensamentos, desabei num sono profundo. Tive um sonho tão real de que um vírus mortal se espalhava pelo mundo. E para conter sua disseminação, a única solução era a reclusão total. Cada ser humano foi obrigado a viver em casa confinado e manter distância social. Como para os mais velhos a doença era mais fatal, até pais, filhos, netos e avós tinham que ficar a sós para preservar os seus parentes. E assim o mundo todo parou pelos cinco continentes. As ruas ficaram assustadoramente tranquilas. Só nos hospitais haviam filas para cuidar dos mais doentes. Foi uma loucura sem precedentes, mas que estranhamente fez a gente despertar. Só vamos vencer esta guerra se todos no planeta Terra resolverem se ajudar. Essa pandemia revelou nossa insignificância, destronou nossa arrogância e ambição. Agora podíamos ver com mais clareza nossos erros e fraquezas sob as lentes aumentadas da solidão. Você aproveitou bem o seu tempo ou foi escravo da hora? Você abraçou quem te ama o suficiente para não sentir remorso agora? Sozinhos com nós mesmos, finalmente tínhamos tempo de sobra para refletir, mergulhar dentro de si e perceber que existe um nirvana dentro de cada alma humana que o ego não deixa ver e que o outro é meu eu mais sensível alojado em outro corpo. Afinal, de que vale conquistarmos o mundo se no fundo continuamos sóis? De que vale acharmos vida fora da Terra se falharmos ao achar a vida em nós? É como se nossos avós dentro dos hospitais nos dessem conselhos. Larguem os celulares, não vale a pena viver por aparelhos. A vaidade é um prejuízo que nos faz perder juízo e se afogar que nem narciso no reflexo dos espelhos. E o rico que via o funcionário com desprezo, agora em seu condomínio preso, finalmente descobre o quanto depende do pobre e o quanto seu trabalho tem dignidade. Lixeiro, porteiro, enfermeiro, faxineira, motoboy, viu em cada um deles um super-herói que salva todo dia a nossa sociedade. E assim questionou as injustiças sociais, pois se somos todos iguais, por que a maioria não tem escolas e hospitais de qualidade? O medo da morte nos trouxe igualdade. Não havia mais a ideia de estrangeiro. Chinês, brasileiro, italiano, nossa pátria é o ser humano, nossa nação é o mundo inteiro. Judeus, cristãos, muçulmanos se uniram em uma só crença. O pior dos males é a indiferença. E a maior doença é a falta de compaixão. Nossa riqueza, sejamos francos, não está guardada nos grandes bancos, mas acumulada nos cofres do coração. E quando a epidemia acabou, vi estranhos pelas ruas se abraçando e as famílias de alegria chorando por poderem, enfim, darem as mãos. Quando acordei, tive a impressão que esse sonho foi realidade, como se a gente tivesse que passar por aquela dificuldade para recuperar a nossa sanidade. Por isso, se alguém um dia reclamar que o tempo não é o bastante e dizer que o dinheiro é o mais importante, peço por piedade. Diga para aquele que reclama quanto vale o abraço de quem ama e que sozinho não há felicidade. Conte para eles sobre o dia em que uma pandemia desafiou nosso egoísmo e vaidade. Conte para eles que só foi possível enfrentar esse exército invisível com empatia e humildade. Pois nem todo armamento nuclear é capaz de exterminar esse inimigo que nos invade. Não, não foram armas nem tiros. No fim, quem venceu esse vírus foi a força da solidariedade. Talvez a solidão me enlouqueceu e tenha sido delírio meu pensar que o ser humano tem jeito. Mas se por acaso algum sujeito sonhou o mesmo sonho que eu, então ele ainda pode ser verdade. E eu peço por favor para que todo sonhador espalhe o vírus do amor no peito da humanidade.